Fala Renato, comecei agora a malhar, estou criando estrias entre o peito e as axilas e também no bíceps, por que isso acontece? E o que fazer? Outra mensagem do Thales. Thales, isso é uma coisa muito genética, tá? Meu filho mesmo, Guilherme, começou a crescer muito rápido, começou a ter também. Você pode ir tratando isso, hidratando a tua pele, usando óleo de amêndoas, numa camada fina, todos os dias, principalmente pré-treino, porque estria é muito genética. Principalmente pessoas morenas, é mais fácil. Então, cuida, porque eu já vi atletas de fisiculturismo assim, que não cuidou, fica muito feio. Né Mauricião? É. Fica muito feio. Então, cuida, hidrata a tua pele, existem tratamentos estéticos que você pode fazer, mas estria, depois que elas apareceram, laser atenua, mas apagar totalmente eu nunca vi.